E eu nem sei como é que a Twitch é em relação a isso. Assim, é um animal, não tem culpa. Não estamos a mostrar nada para o gráfico, mas... Não, mas... Não, 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 não. Não, não, não. Não faço o amor. Não, não, não. Tô que a boa. Não. Ah, não dá crianças a ver a stream, então. Não. 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 Não, mas ainda pior. Sai daí, sai daí. Não. Se quiseres fazer, tem que ser no show. Vai, vai para o show fazer. Eu não sei, eu não sei que a Twitch agora, se ele pode fazer amor com a almofada em stream. Acho que é melhor. Pá, ele é um cão, não é? Porra, se eu vou levar a banir, porque tem que fazer. DDoS é basicamente... Em pequena escala. Imaginem, se vocês todos, ao mesmo tempo, fizerem refresh ao meu site, que é um site que não aguenta muito, vocês mandam o site abaixo. Porquê? Porque vão fazer muitos pedidos ao mesmo tempo. Agora, o que é que é um DDoS à Riot? DDoS à Riot é, imagina, alguém com intenção de estragar o jogo, manda milhões e milhões e milhões de pedidos. Imaginem o que é que é, por exemplo, imagina no client, vocês clicarem no match history, não é? Tenho que fazer um pedido ao servidor para vos trazer o match history. Imaginem que há, tipo, 100 bilhões de pedidos instantaneamente. Tipo, sempre a ver, 100 bilhões de pedidos. Sempre. Tá, 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 tá. 100 bilhões de pedidos do match history. O servidor da Riot não aguenta. E vai com o caralho. Estão a perceber? Portanto, há um gajo. Só que para fazer os pedidos todos, é preciso também ter uma máquina, ter condições para fazer isso. E aí, ela não morreu. Ah, morreu, morreu. Não consigo apanhar o coiso aqui de trás. Onde é que está o meu ver, garalho? Mata para eu roubar a leona. Anda, o que é que eu sou agora? Solari? Charm? Quadra kill, let's go! Quadra kill meu? Let's go! Let's go! Muita fichas, champion. Muita fichas, champion. Quero um clipzinho. Clipzinho, please. Para ver a seguir a repetição disto. Eu nunca fui muito fã de Toblerone em criança. Mas sabem porquê? Porque eu era um bocado estúpido. Eu acho que eu não consegui tirar bem. O Toblerone sempre teve aquela... O papel. Epá, facilmente fica a parede do chocolate, o papel, quando estamos a abrir. Eu acho que em puto, não consegui tirar bem o papel. Então eu comia sempre Toblerone com papel. E isso sabia-me muito a mal. Eu acho que fiquei um bocado traumatizado em puto. Com o Toblerone. Porque não consegui tirar bem o papel. e era sempre um bocado para... O tier 3 são 25 euros, só. São 25 euros. É insane. Insane este smile, pá. Insane. Seixo Paulo. Este gajo... Este gajo. Minha namorada, Ana Cacho Paulo. Sim, temos o mesmo apelido, porque somos irmãos. Nada de julgar-se, faz favor. Pessoal, o mundo só tem o dobro do farm. e não existe. Mas... Apenas o dobro do farm. E aí, pata-se. Para fazer o dobro do dorme. Vá, pata-se. Deve dar. Economia do adversário. que nem serve para lavar o chão. Acho que ele alinhava só o ult e não o flush. Eu estou mesmo muito, muito behind. Cabelo azul. Shampoo. Estão 3 top. Ele vai fazer um para 3? Outra vez? Melhor agora, drinker! Oh pá, não. Não há maneira de justificar isto. Não há maneira de justificar... Não há maneira, não há nada. Queria, eu digo que faixa tipo de Nautilus, mas eles trolaram a deixar passar Kaiser e Camille, portanto. Banem Leona, ok. É, para cima não vai jogar Diverne contra Camille, isso é um suicídio completo. Pode ser Akali top. É, eu queria dizer, o que eles acabaram de dizer é o que eu acabei de pensar. Akali pode ser um flex para a top lane. Enquanto ult, pode usar a de mobility, o E. Que é estúpido, não há brava, mas sim. Pode clicar no ult e usa o E para ir para a frente. O jogo está jogando a ultilação ainda, mas não consigo roubar o E dela para usar. Isto é Sol. Ai ai ai, super importante este Drake. Ulti do Niski foi uma merda aqui. Andou ulti do Bipo, perfeito. O Galo aí está morto. Este jogo está muito controlado. Mesmo perdendo o Drake.